o salve rapaziada beleza que é o maicon trazendo mais um vídeo para o canal dessa vez vamos falar dele do ps2 o vídeo comparativo aqui galera galera pediu aí para mim teve um tava jogando o ps2 o cara traz o teu ps2 mostra o ps2 tá aqui o meu monstro galera só vocês tem uma ideia vou botar sua mão aqui do lado aqui ó vocês têm uma ideia do tamanho que é o videogame tá vendo mas aqui é um vídeo comparativo galera vou falar um pouco sobre do ps2 certo vou falar um pouquinho sobre ele vou falar sobre um pouco do outro aparelho esse aqui é o meu primeiro fat né é o meu aparelho mais antigo que tem hoje em dia é o mais antigo né e quais são uma grande diferença do aparelho calma aí calma aí vamos usar aqui uma tomada correto vamos usar uma tomadinha aqui ok bem tira o cd que tá aqui não é necessário ter o cd vou falar um pouco sobre o meu aparelho agora galera seguinte esse aparelho que é o primeiro modelo vou mostrar para vocês detalhadamente né vou tirar uma tomada aqui não precisar da tomada não vou ligar ele não vou ligar ele já só conhece acompanha lá vem sabe que eu jogo muito o ps2 vou falar mostrar um pouco sobre a frente dele correto ele é tão grande que ele mal mal cabe na minha mesa de de review vou falar um pouco sobre ele aqui ele tem um botão que você injeta a bandeja né a bandeja sai que eu gosto do computador certo aqui é o botão ligar e resetar no mesmo botão se você quiser resetar você mantém pressionado dá um toque ele reseta se você manter pressionado ele desliga correto aqui também ele tem algumas entradas tem essa entrada aqui ó que eu não sei para que serve eu vou deixar escrito aí certo foca 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 aí ó s400 eu não sei para que serve nunca usei essa entrada mas eu vou deixar nos comentários aí o que que é temos duas usb essas usb que utilizo demais é inclusive para colocar volante é para jogar também que também dá para jogar através do on payload né não precisa usar mais o cd se o aparelho tiver estragado e aqui atrás galera nós temos pesado aqui atrás nós temos a a entrada do do adaptador de internet né aqui você coloca o cabo da internet aqui certo e você poderia jogar na internet hoje em dia aqui dentro tem um hd cheio de jogos tá galera é hoje em dia eu não usa mais não utiliza mais né mas antigamente usava para jogar partidas online correto aqui atrás tem entrada normal que a entrada de áudio vídeo e vídeo componente vídeo composto e componente que significa são aqueles amarelinho branco e vermelho certo certo que serve o o amarelo serve para dar vídeo o branco serve para áudio e outro vermelho para áudio estéreo correto então determinadamente são é áudio direito e áudio esquerdo e também aquele de cinco pontas que são dois para o som e três para o vídeo que a qualidade fica bacana entendeu é que eu uso né aquele de cinco pontos que é o componente vídeo componente ok temos uma chavinha aqui também ó grande uma chave de liga e desliga ela ela corta a força da da conta corta força da placa-mãe significa que se você tiver com o cabo ligado aqui e você desligar não vai não vai chegar energia no videogame se você apertar aqui vai chegar você consegue ligar pelo botão lá correto isso aqui também removível certo aqui você pode usar parafuso aqui utilizando uma moeda né usar parafuso aqui tira o saco hd vou mostrar para vocês é melhor né que é bacana quando mostra e pronto a moeda de 50 centavos eu acho que já é o suficiente para abrir o marco não só tem uma uma moeda de 10 centavos também certo também não tem necessidade de ser pode de 50 centavos não deu não acho que eu pego outra moeda deu ruim não é e pronto a moeda de cinco centavos que eu tava já vai dar para analisar para afusar pronto tem muito tempo novos aqui pronto dá só um levezinho eu vou mostrar porque é um vídeo comparativo né vídeo comparativo é isso você vai conhecer os dois aparelhos agora vai na mão lembrando que esse acessório aqui eu vou mostrar para vocês acessório lembrando que esse acessório é para jogar na internet eu tô ouvindo a musiquinha de fundo do Golden Axe tá zerado no chanel e parafusar aqui com a moeda pronto agora vem com cuidado vem com cuidado vem com cuidado tá lá tá lá e um hd cheio de jogos o choro é livre para fazer esse barulho aqui nós temos um hd de quanto que eu não lembro 80 gigas se não me engano cara não lembro deve ser de 80 gigas né se a gate esse não é original do videogame se hd eu botei depois certo aqui nós temos o adaptador que serve para nós jogarmos online né inclusive tem tem certos sites aí galera que ensina a jogar futebol online ainda mesmo 2018 você consegue jogar tá tem alguns sites que eu tava pesquisando vi temos aqui o acessório que você usa para acessar internet depois que você tira depois que você tira ele fica um buraco enorme aqui né dá até para guardar dinheiro aqui aqui velho aí boa ideia entendeu pronto agora vou mostrar o outro o outro ps2 tem comparativo já mostrei algumas funções ah é não mostrei na gaveta né e pronto vou botar aqui a tomada só para a gente ver a gaveta sendo aberta como eu falei para vocês apertando aquele abre a gaveta tá lá você pega um jogo deixa eu pegar um jogo ali vocês pegam um jogo certo e abre a gaveta coloca o joguinho na gaveta e fecha lá gaveta e fecha lá gaveta é isso aí ok só que eu não vou jogar então não vou tirar daqui para não arranhar meu joguinho ok até agora vou mostrar o outro videogame correto vou colocar aqui o ps2 que é hoje dia nós chamamos de ps2 fat beleza e vou mostrar aqui o slim galera quem não conhece o slim tá aqui o slim esse é o ps2 slim e é slim mesmo galera quando comparado com o ps2 fat o negócio é monstro tu vê que nem fica na câmera todo videogame né o negócio é monstro véi inclusive ele é menor de todos os todos os aspectos possíveis não sei como é que os caras conseguiram fazer um joguinho tão pequeno certo tão pequeno correto e da rodar os jogos isso foi incrível apesar que esse primeiro aparelho cara dá para fazer musculação com esse quanto com esse aparelho aqui ser a médica ó ó ó a maico o que que você acha melhorou piorou galera isso aí vai do ponto de vista de cada um eu tenho slim na oa inclusive deixa eu tirar aqui meu alfete aqui inclusive o slim tá aqui ele é bem pequeno mano é fino pequeno leve você pode colocar na mochila é mais fácil levar na mochila para a casa do amigo para jogar mas eu tenho lá meus pontos de vista que eu gosto sempre de apontar né ah vai colocar o jogo também é diferente galera ó aperta aqui um botãozinho ó tem aqui ó vou explicar como é que liga isso aqui é liga e desliga dele não tem o botão injete porque o injete agora é é isso aqui entendeu não sai mais a bandeja para você desligar o videogame se aperta e fica segurando ele vai desligar para você resetar é um toque correto e entradas comuns né entradas comuns de memory card e controle coisa que tem no outro duas usb igual tem no outro só que aqui já não tem aquela entradinha que eu falei para vocês que é deixar nos comentários eu já não tem aquela entrada atrás nós temos saída ótica eu nem mostrei para você é saída ótica no outro no fete também tem e tem já a network que significa que você não vai precisar comprar não vai não precisa comprar esse acessório ele já vem embutido dentro do aparelho isso aqui já é um ponto positivo em relação ao fete entendeu o fete você compra sem esse adaptador você tem que gastar mais dinheiro comprando isso né e pontos isso é o ponto positivo em relação para jogar online mas hoje em 2018 jogar online não é tão atrativo assim no ps2 né então o fete acaba sendo melhor porque o fete acaba sendo melhor galera porque porque você consegue instalar jogos no hd e através desse aparelho aqui você consegue instalar jogos no hd e jogar jogos do ps2 os fete pelo hd ea leitura é muito mais rápido do que o próprio leitura do cd quer dizer vou tentar explicar para vocês vocês quando instalar o jogo dentro do hd a leitura é mais rápida o carregamento do jogo é mais rápido se ele tiver se o aparelho estiver lendo direto do cd então a vantagem está no fete entendeu ea desvantagem dos links ele não aceita hd de jeito nenhum só hd externo através só hd externo através da usb que é um ponto zero lembrando um ponto zero é mais lenta do que a leitura de cd e a leitura de hd é mais lenta então se você quiser rodar o upload você vai rodar o jogo mas em alguns determinados casos como vídeo assim cenas de animação vai travar vai dar uns travadinha vai ficar meio lento entendeu mas na dentro do gameplay é normal entendeu então relação a isso é o fete é melhor o fete é melhor em relação ao slim né falar sobre também a qualidade do do aparelho em si né para colocar o jogo se abre aqui tá aperta o botãozinho ele abre a bandeja você pega o jogo né ainda tem que encaixar aqui dentro do de uma hora cachorro errado ainda tem que encaixar dentro de uma borboleta é que chama borboleta cara entendeu fechou a tampa ele já começa a rodar relação a isso que que eu acho eu acho mais trabalhoso você encaixar o cd e você pode de repente você pode de repente arranhar o cd por exemplo você está distraído conversando no parque você vai botar o cd e de repente pegar essa parte aqui sem querer encostar na borboleta isso vai arranhar o cd entendeu então eu já tenho eu já não gosto muito de usar os linkar disso porque eu já arranhei cd 100 e olha que eu sou um cara cuidadoso então você qual o tudo para você não arranhar você coloca o dedo aqui dentro correto a minha televisão está aparecendo lá lá a mano coloca o dedo aqui dentro do cd e você vai sentir a pontinha do cd você vai sentir a borboleta ó aí sim aí você não vai errar e você deixa cair ó tá vendo esse é o único isso é o truque eu uso para não arranhar mais o cd correto e em relação a isso eu acho que o leitor de cd do leitor de cd do slim mano na moral outra coisa que eu vou falar o leitor de cd do slim eu já tive tantos de link tanto de link que eu não sei nem contar quando de linguativo o leitor de cd dele é muito fraco cara muito fraco principalmente se você usar cópias cópias de jogos é de uma que se pirataria não pirataria não cópia por exemplo eu tenho esse jogo que original se eu não que se eu não que se eu quiser preservar ele eu pego faça uma cópia uma iso e um novo dvd eu vou guardar o meu jogo e vou jogar pela iso isso não é isso não é pirataria pirataria quando eu gravo e vendo gravo empréstimo gravo e dou para alguém isso é pirataria se eu tenho um jogo original e eu tenho uma cópia do meu jogo original isso não é pirataria eu estou conservando o meu o meu cd entendeu isso isso é deixa bem claro para vocês entendeu em relação o que mais eu vou falar sobre ele acessórios acessórios como memory card memory card até escrito mac aqui ó porque antigamente a gente tinha mania de trocar a memória card com os amigos e vai mais como peça também marcar para mim passar o negócio para mim por aí a gente acaba me prestando não sei o que trocar carro né no gran turismo então a gente usava o meu marcar então eu marcava o meu memory card né marcado com o nome eu já marcava no fogo já vi para nenhum trocar é que são malandro para caramba isso que me engana entendeu então em relação a isso o que mudou em relação ao ps ps2 fat e o ps2 limpo ps2 lim tá muito menor né muito mais acessível isso a sony conseguiu baratear demais aí o preço porque você criar um aparelho desse dessa espessura com esse peso né ainda tem um detalhe a fonte é externa é nesse aparelho tem uns que já a fonte tem uns que a fonte é no próprio videogame já tem modelos mais modernos que a fonte já é dentro de alguém só vem com a tomada e coloca aqui já está rodando já entendeu mas ponto de vista eu acho que esse aparelho esquenta demais eu jogando eu quando estou jogando eu sinto que o aparelho fica quente entendeu o jogo dá mais leg por ser um aparelho mais compacto mais mais travado quando você joga certo umas duas horas duas três horas seguidas o aparelho já esquenta demais entendeu isso já dá uns leg nunca travou comigo assim jogando a jogo já travou já mas nunca travou assim devido a muito tempo de uso nela liguei para duas horas ele foi começou a travar mas dá muito leg já no fete eu não vejo muito isso acontecer relação alegre relação a calor até porque o videogame aqui aqui atrás tem um evento de computador que atrás gigante se você não tô conseguindo notar entendeu não sei se eu consigo notar esse evento gigante aqui tá o digital out né é saída digital ótica de áudio muito bom excelente o áudio né muito bom mas para quem tem que ter um aparelho compatível também então galera vou fechando o vídeo por aqui espero que tenham gostado do vídeo comparativo aí ps2 fed ps2 slim certo espero que tenham gostado e deixe nos comentários aí galera se vocês tiveram já tiveram um aparelho ou outro ou se você já tiveram os dois qual a experiência estiver se estragou o que que você jogava quero saber o feedback de vocês em relação ao ps2 deixe nos comentários aí beleza deixa aquele like aí para dar aquela força não é inscrito se inscreve ativa as notificações galera forte abraço a todos aí a e não esqueça de compartilhar o canal com os amigos aí para pedir para eles se inscreverem aí para poder acompanhar nossos vídeos beleza ativa as notificações tamo junto até o próximo vídeo esse vídeo aqui foi pedido de vocês beleza galera fui